A CIDADE NO BRASIL Pois eu lembrei que tem um TED muito bacana de um adolescente que, com 14, 15 anos, o tio dele morreu de câncer de pâncreas, e ele não se conformou, porque quando ele foi buscar a informação na internet, na Wikipedia, ele viu que as pessoas, de fato, quando são diagnosticadas, já eram diagnosticados tributados. E ele achou que era um absurdo, que o teste que estava sendo usado para diagnóstico era o teste de 1960. E aí ele começou a ir atrás daquela informação de como é que pode-se usar um teste tão caro, tão ultrapassado até hoje, que não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão grande para o diagnóstico do câncer de pâncreas. E aí ele foi, 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 investigou, Google, não sei o quê. Eu vou resumir a história para não falar o foco aqui. Mas ele chegou num desenho de um teste de pâncreas com uma especificidade, uma sensibilidade muito maior e barato depois de um ano e meio, um adolescente de 14, 15 anos. Esse TED é legal assistir porque ele mostra como esse garoto usou critérios científicos, metodologia científica, para de uma coisa rotineira, que aconteceu na linha dele, no fato, chegar a uma descoberta, e assim, uma descoberta que tem gente que passa a vida inteira, grupos de pesquisa que passam, né, pétadas e não chegam a isso. E é muito interessante. É muito interessante. É muito interessante.